Um homem foi preso pelo grupo de apoio da Polícia Militar na noite de terça-feira, dia 4, em Jaceara. Ele faz o uso de tornozeleira eletrônica e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. A guarnição recebeu a denúncia anônima informando de que o suspeito estava praticando o crime de tráfico de drogas na residência. Diante da informação, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento e visualizou o indivíduo estacionando a moto quase em frente à residência. Ao perceber que ia ser abordado, o suspeito saiu rapidamente para o fundo da casa. O indivíduo foi abordado e flagrado tentando esconder embaixo do colchão uma porção média de análoga maconha. A PM apreendeu seis cigarros de maconha, um rolo de papel-filme que é utilizado para a embalagem do 80% para comercialização e três aparelhos celulares de origem duvidosa. Durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso da calça do indivíduo uma quantia de R$ 172,00 em dinheiro trocado. O homem já possui passagens por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Obrigado. 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 Obrigado.